A partir de agora, para a liberação dos veículos apreendidos por irregularidades administrativas, não é mais necessário comparecer a uma unidade de atendimento de trânsito. Basta que o cidadão acesse o nosso site, solicite a liberação do veículo de forma digital e envie a demanda para a análise dos nossos servidores aqui da coordenadoria. Há uma interação entre o cidadão e o nosso analista. Todas as demandas enviadas até as 15 horas do mesmo dia serão atendidas no mesmo dia. Haverá uma celeridade nessa análise. As demandas após as 15 horas poderão ser atendidas no próximo dia útil pela manhã. E a partir dessa emissão do Alvará de forma digital e online, sem o cidadão ter que sair de casa e comparecer a uma unidade, a partir desse momento ele deverá comparecer ao PAT e retirar o veículo.